Oração ao Espírito Intranquilo para a amarração poderosa Espírito Intranquilo, invoca os seus poderes para que perturbe a mente de fulano, para que ele não pare de pensar em mim, para que fulano fique completamente atordoado e não consiga fazer mais nada enquanto não vier me procurar. Que fulano não consiga comer, nem beber, nem andar e nem descansar, que só consiga pensar em mim e me desejar. Peço que amarre fulano para mim, que ele fique preso a mim e viva para me amar. Faça fulano delirar comigo em sua mente, que tenha sonhos comigo e que sinta muito desejo por mim, que sinta uma necessidade incontrolável de me ver, de me encontrar e dizer que me ama e que me quer. Fulano vai me procurar o quanto antes para saciar sua vontade de me ver, de me beijar, me tocar e me sentir. Peço isso ao Espírito Intranquilo, Espírito Poderoso, capaz de interceder e atormentar qualquer mente e qualquer coração. Capaz de ir até onde fulano estiver e dominar a mente dele, para que ele perca totalmente o controle e se depare com a minha imagem constantemente nos seus pensamentos. Fulano está amarrado e selado a mim a partir desse momento, com a ajuda poderosa do Espírito Intranquilo, que irá interceder a meu favor. Não terá volta, fulano será completamente dominado e vai me amar para sempre. Vai me amar loucamente, vai ser meu e somente meu. Agradeço a ajuda, Espírito Intranquilo, e vou publicar essa oração para que se torne cada vez mais forte. Assim seja, assim será, assim está feito. Amém. Você pode fazer com que essa oração chegue a mais pessoas. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode nos ajudar a manter o canal ativo, fazendo uma doação por PIX ou depósito bancário de qualquer valor. As informações estão na descrição do vídeo. Agradecemos o apoio, fique com Deus e até mais.